Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. Nancy se apaixona por Yuri. Confiram a seguir. Nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana, Nancy desabafa com Antônio sobre sentir muita falta de Walt Disney. Nancy vai até a reunião de autoajuda de Yuri. Ela conta para Antônio que está apaixonada por Yuri. Nancy encontra Yuri na padaria e ele a convida para tomar um café. Débora e Sophie vão à padaria e flagram Yuri e Nancy no maior papo. Sophie pergunta para Yuri quem era a moça com ele na padaria, se mostrando enciumada. Nancy conta para Antônio que irá se encontrar com Yuri na hora do almoço. Walt Disney passa de moto e vê Nancy andando e conversando com Yuri, ficando furioso. Filipe e Yasmin se oferecem para entrarem na chapa de Gabriela, Luca e Brenda e eles aceitam. Poliana decide visitar Bento para descobrir se a dona Marlos melhorou. Mário, Gael e Benício testam o drone. Durval conversa com Jefferson e oferece um cargo de gerência para ele. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.